o apiário mel de marida ferro esse enxame tá com quatro melgueiras que tamanho de enxame e aqui uma abelinha nova transferiu dá para dar uma revisão nela olha essa outra aqui tá com um sobreninho duas melgueiras e esse enxame tá com uma melgueira um sobreninho esse aqui tá com três melgueiras e está com duas melgueiras e está com três melgueiras está com duas melgueiras melgueira que lá de cima está com mais duas melgueiras e aqui é no bairro da capoeirinha aqui em marido da ferro é um dos três nossos apiários e olha que tamanho tá esse aqui e abelha saindo pelo ladrão né tá com um sobreninho e mais duas melgueiras então esse aqui tá com dez cachilho vinte que tá com quarenta cachilho vinte cachilho de ninho e dez e vinte cachilho de melgueira e aí eu vou dar só que dá uma revisão aqui ó e daqui que vem o mel lá e tem os produtores de mel e eu e o dazo e aí Obrigado.